Começa agora o seu programa de variedades na TV Bandeirantes. Estilos variados, móveis sob medida, modulados, planejados ou pronta entrega. Tudo o que você pensar em móveis e decorações você só encontra aqui na Rio Decor. Não esqueça, promoção especial com descontos de 30, 40 e até 50%. Rio Decor, a sua melhor opção em móveis e decorações. Rio Decor. Venha conferir de perto. O Rio Decor está de cara nova. São mais de 200 lojas de móveis diretamente da fábrica e com os melhores preços do Brasil esperando por você. Qualidade, sofisticação e principalmente bom preço, onde você encontra? Aqui no Rio Decor. Porque só quem tem mais de 25 anos pode oferecer isso. Olha, vai por mim, hein? Não compre móveis sem antes visitar um dos cinco endereços. Inclusive o mais novo, o Rio Decor Premium, que fica no Via Parque. Pensou em móveis? Pensou em Rio Decor. Rio Decor. O mundo de móveis pra você. Bela Sala. Mesa Pérola 1,50m em madeira de reflorestamento laqueado com tampo, espelho e bronze. Acompanha oito cadeiras imperial com capitonei e tecido em veludo acetinado. De R$ 5.990 por R$ 5.390 em 10x sem juros. Home Mardir. R$ 2,70m em madeira em buiá mel. E acabamento em laca preto acetinado. Iluminação de LED de R$ 5.990 por R$ 4.990 em 10x sem juros. Sofá Barcelona 3,50m. Design italiano. Três lugares. Confeccionado em diversas opções de tecido. Estofado com molas, tercintas italianas, espuma e fibra de silicone. De R$ 3.490 por R$ 2.990 em 10x sem juros. À vista com descontos especiais. Não compre móveis e decorações para sua casa sem antes visitar o Rio Decor. Carol Design. Sofá de canto, roma, almofadas soltas a cento em molas. Dez vezes de R$ 219,00. À vista R$ 1.970. Pacotão. Sofá retrátil ou sofá de canto em molas. Uma mesa com quatro cadeiras. Um home, doze vezes de R$ 4.519. E um brinde, uma mesa de centro ou uma poltrona. Credibilidade de mais de vinte e cinco anos no mercado. Gabriela Design traz sofisticação e bom gosto. Sofá com ótima estrutura em molas, tercintas e corrediças tubular. Pilo top no assento e braços. Cores variadas. Pagamentos em dez vezes no cartão sem juros. Ou uma mais nove no cheque ou boleto. Apenas R$ 2.990 parcelado. O pagamento à vista com doze por cento de desconto. Home medida R$ 2,80 por 50. Estrutura em madeira com acabamento em laca, preto. Temos várias medidas, tom de madeira e laca. Preço promocional R$ 3.790 parcelado. Mesa de R$ 1,40 por 1,40 com vidro preto. Temos outras medidas e também no formato retangular. E variados tons de madeira e vidros como preto, branco e off-white. Cadeiras com tecido a escolher. Conjunto de mesa. R$ 1,40 por 1,40 com seis cadeiras. Por R$ 3.990 parcelado. J. Loureiro Móveis. Loja de tradição. Estamos há 25 anos no mercado. Quarto solteiro sob medida com bicama baú. Armário com espelho e escrivaninha. Fabricamos sob medida com o seu ambiente. Tem armário de porta de correr viana nove gavetas com espuma e luminárias. 2,40 metros de largura por 2,48 metros de altura. R$ 4.990 à vista ou em dez vezes de R$ 499. É muito mais barato comprar aqui no Rio Decor. Promoção na Colchões Botafogo. Colchão, seale, modas, ensacadas, mas cama baú com madeira tratada em corino. Casal padrão 1,38 metros por 1,88 metros. Centímetros, só R$ 2.290 ou em dez vezes de R$ 229. Tem conjunto Top Luxe Queen. Molas, ensacadas, central perk. Colchão com pillow top em gel, fuma látex importado. Medida 1,58 por 1,98. R$ 5.990 no valor à vista ou em dez vezes de R$ 559. Rio Decor é a melhor escolha para quem está à procura de móveis e decoração. Aqui no Rio Decor você encontra tudo o que há de mais moderno e confortável para dar aquela repaginada no seu lar. Venha conhecer as novidades que preparamos especialmente para você. São mais de 200 lojas de móveis e decoração com os melhores preços do Brasil. Com funções de pagamento imbatíveis. Vai perder essa chance? Não compre móveis sem antes nos visitar. Você pode encontrar o Rio Decor em cinco endereços diferentes, incluindo o Shopping Via Park. No Rio Decor você conta com uma grande variedade de móveis exclusivos, é claro, da mais alta qualidade. Rio Decor, a maior rede de shoppings de móveis do Brasil. Há mais de 25 anos com você. Rio Decor, o mundo de móveis pra você. Dea Arte tem sofá reclinável e retrátil, reclina cinco posições e abre até 1 metro e 80 centímetros. Valor promocional de estoque e encomenda, R$ 2.050 em 10 vezes sem juros no cartão, cheque ou carnê. Temos em estoque e entregamos em até 72 horas produtos do estoque. Dea Arte tem home suspenso com 2 metros em lâmina de madeira. Valor promocional R$ 1.990 em 10 vezes sem juros no cartão. Cheque ou carnê. Encomendas com outras medidas e em outros tons de madeira e laca. Conheça a Espaço Clean e confira as nossas ofertas. Mesa de jantar com seis cadeiras. Várias opções de medidas de 1 metro e 20 até 2 metros e 60 centímetros. Mais 50 opções de modelos de cadeiras. Estrutura em madeira maciça. Laca italiana em várias opções de cores. Várias cores de vidro. Uma larga opção de tecido para as cadeiras. A partir de 10 vezes de 569 ou 5 mil à vista. Sofá retrátil e reclinável top de linha com várias opções de medidas de 1,80 de largura em diante. Multimolas. Toda a estrutura do assento em molas pocket. Ensacadas e costuradas individualmente, possibilitando uma melhor adaptação do corpo. Maior estabilidade e durabilidade. Além das molas, nozac e percintas. Várias cores e tecidos. Todas as cores e medidas para pronta entrega. Catraca de reclinagem do encosto reforçada sem limite de posições. Estrutura toda em madeira de reflorestamento e mecanismos em aço a partir de 10 vezes de 339 reais. Com 2 metros e 50 centímetros de largura ou 3 mil reais à vista. Home modular. Lançamento design diferenciado e moderno com várias opções de medidas e cores. Possibilitando escolher vários modelos de módulos, gavetas e portas a partir de 10 vezes de 449 ou 4 mil à vista. Fernanda Design traz sofá retrátil e reclinável com 5 posições. No tamanho de 2 metros e 90 centímetros de largura e profundidade de 1 metro e 20 centímetros fechado e 1 metro e 80 aberto. São várias cores e tecidos como suede, camurça e poliéster. Olha o preço aí, 2.790 em 10 vezes no boleto ou cheque ou 2.499 à vista. Por aqui na Fernanda Design tem mesa quadrada 1 metro por 1 metro com vidros, mais 4 cadeiras estofadas com várias cores e pronta entrega. Preço está 2.290 reais em 10 vezes no boleto ou no cheque. Preço à vista 2.060. Venha conferir essas ofertas e muitas outras na Fernanda Design. No Vara Design tem grandes ofertas para você. Para sua sala tem sofá, esse aí com 2 metros e 50 centímetros de largura, aberto 1 metro e 80. Temos em estoque e a entrega sai em 7 dias úteis. Olha o preço aí, 2.990 em 10 vezes sem juros. Esse é um home com 2 metros e 20 centímetros com luminária dupla, 2.990 também em 10 vezes sem juros. A poltrona giratória com pés em alumínio. Aqui na Novara Design sai por 1.150 em 10 vezes sem juros. Novara Design tem sofá com 2 metros e 50 de largura, aberto 1 metro e 80. 2.990 no preço à vista, também em 10 vezes sem juros. Home com 2 metros apenas 2.260 em 10 vezes sem juros. Preço, qualidade e bom atendimento você só encontra na Novara. Venha conferir de perto. O Rio Decor está de cara nova. São mais de 200 lojas de imóveis diretamente da fábrica e com os melhores preços do Brasil esperando por você. Qualidade, sofisticação e principalmente bom preço, onde você encontra? Aqui no Rio Decor. Porque só quem tem mais de 25 anos pode oferecer isso. Olha, vai por mim, hein? Não compre imóveis sem antes visitar um dos 5 endereços. Inclusive o mais novo, o Rio Decor Premium, que fica no Via Parque. Pensou em imóveis? Pensou em Rio Decor. Rio Decor, o mundo de imóveis pra você. Mais de 250 lojas, onde realmente você encontra tudo da indústria moveleira para a sua casa. Rafa Design. Mesa Sheldon, tampo redondo, 4 cadeiras em madeira, diversas cores de tecido, 10 vezes de R$ 259. Essa oferta você só encontra no Rafa Design. O Rafa Design traz também poltrona com várias opções de cores, apenas 10 vezes de R$ 109. Venha já conferir no Rafa Design. Aberto de segunda a domingo. Verifique nossos horários no site. Estilo Casa Móveis e Decoração. Traz pra você sofá de 2,40 metros retrátil, com vários tecidos, no valor de 10 vezes de R$ 299,00, no boleto bancário. Essa oferta você só encontra aqui, na Estilo Casa Móveis e Design. E não para por aí. Essa mesa de jantar, olha ela aí na tela. Mesa de jantar com 6 cadeiras, estofadas, acabamento em madeira, tecidos. A sua escolha no tamanho de 1,70 metros por 90 centímetros. Apenas 10 vezes de R$ 284,00 no boleto bancário. Venha já conferir Estilo Casa Móveis e Decoração. Mais uma loja com tudo de melhor para a sua casa. Rio Decor, há 22 anos, decorando a sua casa. Promoção especial com descontos de 30, 40 e até 50%. Venha para Rio Decor. Aqui você encontra lojas de fábrica com os melhores preços. Qualidade, modernidade e preço. Mais de 250 lojas. Com estilos variados, móveis sob medida, modulados, planejados ou pronta entrega. Tudo o que você pensar em móveis e decorações, você só encontra aqui na Rio Decor. Não esqueça, promoção especial com descontos de 30, 40 e até 50%. Rio Decor, a sua melhor opção em móveis e decorações. Favorita, credibilidade e garantia de fábrica. A maior indústria da América Latina. Única com capital aberto na Bolsa de Valores S.A. Grupo Decorando, com 12 anos de atuação no segmento de decorações. Cozinha, designer diferenciado com portas em laca ouro. Tem o poder de iluminar o ambiente com sofisticação e modernidade num só ambiente. Home Theater Clean na sua sala. Utilize o sistema maxi diferencial do ambiente favorita. Home Office. Ateliê, criação e inspiração no showroom. Com espaço destinado para arquitetos e para você. Brinquedoteca. Alegria, brincadeira com estilo e ousadia para os pequenos. Quarto casal, padrão Vicenza, portas Argentato Bronze. E cabeceira estofada, com sofisticação, aconchego e elegância ao ambiente. Os planejados da Favorita são personalizados conforme as dimensões do seu espaço e de acordo com seu perfil. Solução de projetos é com a Favorita. Araucárias Design. Conjunto de estofado em captoné. Com sofá, três, mais canto, mais dois lugares de van. E puff em chinile. Várias tonalidades. Dez vezes de oitocentos e noventa e nove. Mesa com tampa em cristal. Doze milímetros lapidado. Dois metros e vinte por um e dez. Com oito cadeiras, sendo as cabeceiras poltronas com braços. Dez vezes de quatro mil seiscentos e oitenta. As peças podem ser vendidas separadamente e também sob medida. Entregamos seus móveis de cinco a dez dias. Fabricação própria. Rio Decor é a melhor escolha para quem está à procura de móveis e decoração. Aqui no Rio Decor, você encontra tudo o que há de mais moderno e confortável para dar aquela repaginada no seu lar. Venha conhecer as novidades que preparamos especialmente para você. São mais de duzentas lojas de móveis e decoração com os melhores preços do Brasil. Com opções de pagamento imbatíveis. Vai perder essa chance? Não compre móveis sem antes nos visitar. Você pode encontrar o Rio Decor em cinco endereços diferentes, incluindo o Shopping Via Parque. No Rio Decor, você conta com uma grande variedade de móveis exclusivos. É claro, na mais alta qualidade. Rio Decor, a maior rede de shoppings de móveis do Brasil. Há mais de vinte e cinco anos com você. Rio Decor, o mundo de móveis pra você. Personalité tem sofá em couro natural Natuzzi em três módulos reclináveis com acionamento elétrico em duas cores para pronta entrega. O melhor preço do Rio de Janeiro, treze mil novecentos e noventa à vista em até três vezes. Uma mais duas. Mesa de seis cadeiras com base em madeira, tampo de laca para pronta entrega. À vista, três mil novecentos e noventa em até três vezes. Uma mais duas. Rio Decor, o mundo de móveis para você. É muito mais barato comprar aqui no Rio Decor. W Móveis, sofá retrátil e reclinável com molas ensacadas, conforto e qualidade em várias cores e medidas. Preços imbatíveis, venha conferir. Rec, painel em madeira, várias tonalidades, venha conferir. Pagamentos em até dez parcelas, aceitamos todos os cartões de crédito. Rec, painel com dois metros e dois metros e vinte. Consulte nosso site, riodecor.com.br. Bela Sala. Mesa pérola, um metro e cinquenta centímetros em madeira de reflorestamento laqueado com tampo, espelho e bronze. Acompanha oito cadeiras imperial com capitonei e tecido em veludo acetinado de cinco mil novecentos e noventa por cinco mil trezentos e noventa em dez vezes sem juros. Home Mardi, dois metros e setenta em madeira em buiá mel e acabamento em laca preto acetinado. Iluminação de LED de cinco mil novecentos e noventa por quatro mil novecentos e noventa em dez vezes sem juros. Sofá Barcelona, três metros e cinquenta. Design italiano, três lugares, confeccionado em diversas opções de tecido. Estofado com molas, tercintas italianas, espuma e fibra de silicone de três mil quatrocentos e noventa por dois mil novecentos e noventa em dez vezes sem juros. A vista com descontos especiais. Compre onde se tem credibilidade. Eurocolchões, Veneza, molas ensacadas individualmente e tecido em jacquard piquê de bambu na medida de casal padrão. De mil seiscentos e quarenta e dois por mil duzentos e trinta e dois em até dez vezes sem juros nos cartões de Visa ou Master. Lion, molas vertical, molejo de hotelaria e tecido de jacquard piquê de bambu na medida casal padrão. De mil quinhentos e vinte e três por mil cento e quarenta e três em dez vezes sem juros nos cartões. Rio Decor, o melhor shopping de imóveis do Rio de Janeiro. Venha conferir de perto, o Rio Decor está de cara nova. São mais de duzentas lojas de imóveis diretamente da fábrica e com os melhores preços do Brasil esperando por você. Qualidade, sofisticação e principalmente bom preço, onde você encontra? Aqui no Rio Decor, porque só quem tem mais de vinte e cinco anos pode oferecer isso. Olha, vai por mim, hein? Não compre imóveis sem antes visitar um dos cinco endereços. Inclusive o mais novo, o Rio Decor Premium, que fica no Via Parque. Pensou em imóveis? Pensou em Rio Decor. Rio Decor, o mundo de imóveis pra você. New Modulados tem que ser no Grupo MMGM. Três lojas lembrando a vocês o diferencial do Grupo MMGM Unicasa. Quando você faz um projeto, uma compra, você sai daqui com o Unitoker. O que é o Unitoker? É um código de segurança. Casa completa. Continuamos a entregar com vinte e quatro horas, quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home e banheiro por dez mil e novecentos. Entregamos em vinte e quatro horas. Grupo MMGM com dez anos de garantia. Traga sua planta em uma das nossas três lojas. Conheça nosso site. Grupo MMGM ponto com ponto BR. Segurança, garantia e pós-venda é aqui. Não se deixe enganar por preços muito baixos. Faça orçamentos mais leve em consideração todo o nosso diferencial. Pesquise para que seu sonho não vire um pesadelo. Aqui no Grupo MMGM, seu sonho será um sonho e verdade. My Home, a maior loja My Home no Rio de Janeiro. Grupo K1. É aqui na Rio Decor, na Rio Petrópolis. Maior e a primeira loja. Aumentamos a loja que agora está com cento e cinquenta metros quadrados. Tudo novo, toda a linha dois mil e dezesseis. Você já consegue ver aqui na loja My Home, aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Fazemos parte também do Grupo MMGM com dez anos de garantia nos móveis da My Home. Porque confiamos no nosso produto. A linha My Home é muito grande, possibilitando assim uma variedade de projetos com cores novas, lacas, vidros, profundidades, altura. Então, a linha cresceu muito. Assim, você poderá fazer o projeto do seu jeito. E também podemos dar sugestões de decoração. Quartos decorados com alguns adesivos. Quartos temáticos, aqui na loja My Home no Rio Decor. Grupo MMGM, dez anos de garantia. Falando com o dono. Profissionais treinados na fábrica. Tem que ser aqui na Rio Decor, da Rio Petrópolis. Bartzen. Falou, Bartzen é sinônimo de exclusividade. Projetos sob medida, cem por cento editáveis. Altura, largura, profundidade. O projeto que o arquiteto fez, aqui é possível sem fazer de sua casa uma marcenaria. Loja de fábrica, você não estará comprando no Manuel dos Móveis. Joaquim dos Móveis, aqui a garantia é de fábrica de cinco anos. E mais cinco anos de garantia do Grupo MMGM. São dez anos de garantia em qualquer uma das nossas três lojas. Então, traga o seu orçamento na Bartzen. Rio Decor da Rio Petrópolis, Bartzen do Boulevard. Não deixe de nos consultar. Vem pra Bartzen. Vem para o Grupo MMGM. Conheça a Espaço Clean e confira as nossas ofertas. Mesa de jantar com oito cadeiras, dois e vinte por um e dez. Várias opções de medidas de um e vinte até dois e sessenta. Mais de cinquenta opções de modelos de cadeiras. Estrutura em madeira maciça. Acabamento em lâminas de cinamomo. Laca italiana e várias opções de cores. Várias cores de vidro. Uma larga opção de tecido para cadeiras. Fale com um consultor de vendas para maiores informações. Home oficina dos móveis. Dois metros e oitenta de largura com várias opções e medidas e cores. Fale com um consultor de vendas para maiores informações. Rio Decor. Um mundo de móveis para você. Rio Decor. Há vinte e dois anos decorando a sua casa. Promoção especial com descontos de trinta, quarenta e até cinquenta por cento. Venha para Rio Decor. Aqui você encontra lojas de fábrica com os melhores preços. Qualidade, modernidade e preço. Mais de dozentas e cinquenta lojas. Com estilos variados, móveis sob medida, modulados, planejados ou pronta entrega. Tudo o que você pensar em móveis e decorações você só encontra aqui na Rio Decor. Não esqueça. Promoção especial com descontos de trinta, quarenta e até cinquenta por cento. Rio Decor. A sua melhor opção em móveis e decorações. A loja Italinia para o seu quarto traz quarto de casal aconchegante, cheio de estilo e com charme. Unindo beleza, sofisticação, tudo isso para manter o seu conforto. Tudo isso você só encontra na Italinia. Venha já para a Italinia e aproveite essas e outras promoções. Temos várias opções de medidas também. Na Italinia, a primeira é para sessenta dias e parcelamos em até vinte e quatro vezes. Para a sua cozinha, tem cozinha planejada, moderna e sofisticada, que atende as necessidades de maneira prática e funcional, sem perder o estilo. Várias opções de medidas também. Aproveite essas grandes promoções e muitas outras na loja Italinia. Olha aqui, o Tinteriores tem mesa a quatro lugares, um em quarenta por noventa centímetros. Aqui você encontra essa oferta, mesa a quatro lugares, um em quarenta por noventa centímetros. Por aqui você encontra home com laca, dois metros por quarenta e cinco centímetros. Pode parcelar em dez vezes no cheque ou três vezes no cartão. Venha já para esta loja. Mais uma aqui da Rio Decor. Que o Tinteriores é home laca, dois metros por quarenta e cinco centímetros. Aqui você pode parcelar em dez vezes no cheque ou três vezes no cartão. Rio Decor é a melhor escolha para quem está à procura de móveis e decoração. Aqui no Rio Decor você encontra tudo o que há de mais moderno e confortável para dar aquela repaginada no seu lar. Venha conhecer as novidades que preparamos especialmente para você. São mais de duzentas lojas de móveis e decoração com os melhores preços do Brasil, com opções de pagamento imbatíveis. Vai perder essa chance? Não compre móveis sem antes nos visitar. Você pode encontrar o Rio Decor em cinco endereços diferentes, incluindo o Shopping Via Parque. No Rio Decor você conta com uma grande variedade de móveis exclusivos, é claro, na mais alta qualidade. Rio Decor, a maior rede de shoppings de móveis do Brasil, há mais de vinte e cinco anos com você. Rio Decor, o mundo de móveis pra você. Bom dia pessoal do Papa Preço. Mais uma vez, Grupo MMGM, new, modulados, tem que ser no Grupo MMGM. 3 lojas, aqui onde a gente está gravando o Rio Decor, o Rio Petrópolis, Arena Park e Solacap. Lembrando a vocês, diferenciais do Grupo MMGM, do Grupo Unicasa. Quando você faz um projeto aqui, você efetua a compra, você já sai com o Unitoken. O que é o Unitoken? É um código de segurança. Isso você não tem no Manuel dos Móveis, no Joaquim dos Móveis, no Pedrinho dos Móveis. Você não consegue rastrear o seu pedido, você não consegue saber como ele está. Então é o Grupo Unicasa, Grupo MMGM, você tem uma garantia. Então, muito cuidado quando você for fazer o seu orçamento. Às vezes você vai achar um orçamento de... Numa loja deu 10 por 5, muito cuidado, que amanhã ou depois você pode voltar lá e o Pedrinho dos Móveis, Joaquim e o Manuel, terem viajado e levado seus móveis juntos. Então, aqui, Grupo MMGM, new móveis planejados, aqui você não corre esse risco. Você tem a garantia da fábrica, você sai com o Unitoken, não existe esse problema. Casa completa continua, entregando em 24 horas, quarto casal, quarto solteiro, cozinha, home e banheiro, 10,900, entregando em 24 horas. Grupo MMGM, 10 anos de garantia, traga sua planta nessas três lojas, telefone. Pode entrar no nosso site também, www.grupommgm.com.br. Segurança, garantia, pós-venda é aqui. Não deixe se enganar por preços muito baratos. Faça orçamentos, mas leve em consideração tudo isso que está sendo dito. Pesquise para você não acabar, o seu sonho virar pesadelo. Aqui no Grupo MMGM, o seu sonho vai virar um sonho de verdade. O forte da Fribolar é madeira, mas aqui na Fribolar você também encontra tudo para a sua reforma, obra ou construção, como peças para acabamento, ferragens, louças, tintas. E é importante lembrar que para uma madeira com qualidade, uma madeira nobre ou todo tipo de madeira que você vai precisar para fazer reformas, obras ou construções, você tem que vir aqui na Fibrolar, o maior estoque de madeiras do Rio de Janeiro. Portas, portais, janelas, MDF, compensados, tudo tipo que você precisar. E com pronta entrega, o galpão aqui na Fibrolar encontra-se lotado. Você pode escolher o tipo de madeira que quiser, com confiança e garantia, na Fibrolar, é claro. E a Fibrolar divide em seis vezes no seu cartão de crédito. Então não perca tempo por aí e não tenha mais dor de cabeça na hora de fazer a sua obra ou construção. Pensou em madeiras? Pensou. Fibrolar! Bom dia, pessoal do Papa Preço. Agora aqui na My Home. Maior loja da My Home no Rio de Janeiro, Grupo K1, é aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Maior é a primeira loja. Primeira loja da My Home na Rio Decor, Rio Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Agora aumentamos a loja, 150 metros quadrados de loja. Tudo de novo, toda a linha nova, linha 2016, você já consegue ver aqui na loja da Rio Decor da Rio Petrópolis. Fazendo parte do Grupo MMGM, também dando 10 anos de garantia nos móveis da My Home. Porque a gente confia no produto. Agora a linha da My Home muito grande, qualquer variedade de projeto você consegue fazer. Entraram cores novas, lacas, vidros, profundidades, alturas. Então a linha cresceu muito e você consegue fazer um projeto do seu jeito aqui na My Home da Rio Decor da Rio Petrópolis. A gente também vai dar sugestão de decoração, como vocês vão ver ali nas imagens, quartos decorados, com alguns adesivos, com alguns quartos temáticos. Então aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Pensou em My Home no Rio de Janeiro, quero comprar My Home. Tem que ser aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. A primeira, única, melhor, Grupo MMGM, 10 anos de garantia, falando com o dono, profissionais treinados na fábrica. Tem que ser aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis. Vem pra cá. Bom dia pessoal do Papa Preço, mais uma vez Grupo MMGM aqui na Bartsen, Rio Decor Rio Petrópolis. Lembrando pra vocês 3 endereços, Rio Decor Rio Petrópolis, Rio Decor Boulevard e Solacap. Bartsen, falou Bartsen, anônimo de Bartsen, exclusividade, projetos sob medida, totalmente editáveis, 100% editáveis, altura, largura, profundidade. Projeto que um arquiteto fez pra você aqui na Bartsen é possível, sem fazer da sua casa uma marcenaria. Loja de fábrica, tá? Você não tá comprando no Manuel dos Móveis, Joaquim dos Móveis, aqui você tem garantia de fábrica. Garantia da fábrica de 5 anos, mais 5 do Grupo MMGM, 10 anos de garantia, comprando em qualquer uma de nossas lojas. Então traga o seu orçamento, aqui na Rio Decor da Rio Petrópolis a gente tá gravando, Bartsen Boulevard ou Bartsen Solacap. Os telefones estão aí na tela, não deixe de nos consultar. Vem pra Bartsen, vem pro Grupo MMGM. Por hoje é só, no próximo domingo estaremos às 10 horas da manhã, aqui na Band. Quer assistir nossos programas? Entre agora no YouTube e acesse Papa Preço.